Tranquilo pessoal do canal Desbloqueio MyLink RJ Trago pra vocês aqui hoje um outro carro Justamente por ele ter uma configuração diferente eu resolvi trazer É esse Cobalt 14 Advantage LTZ Esse carro tem comando no volante no caso, comando de som e tem o piloto automático O carro é automático, banco de couro, top de linha Esse Cobalt aqui e o serviço que foi feito nele foi Instalação da câmera de ré e instalação do módulo de TV Entenda, o cliente já tinha o módulo de TV e trouxe pra gente instalar esse módulo de TV no carro Desbloquear o sistema pra ele poder assistir o vídeo com o carro em movimento e instalar a câmera de ré Tá ok? Vamos ver aqui como é que ficou o resultado aqui do carro aqui que é top Tá vendo aqui né? Muito bonito o carro mesmo Vou entrar aqui pra poder demonstrar aqui Tirar o telefone do bolso aqui Um outro telefone aliás Dá licença que eu vou virar aqui Então como vocês veem não tem nada à vista né? Tem praticamente nada à vista aqui O MyLink dele Tá vendo aqui A personalização de tela não foi feita Comando no volante, tá vendo? Comando de som e piloto automático E o carro é automático Tá legal? Então aqui continua tudo uma mesma né? A gente não mudou, não fez personalização de tela Passa... Aliás, vamos botar no rádio aqui Né? Comando de som continua funcionando Como vocês estão vendo aqui Deixa eu botar aqui na FM Isso Vamos botar na FM aqui Tá? Então tocando aqui FM normal Passa a câmera de ré Liga o carro, liga o carro Isso Passa aqui Fecha a porta Pra gente poder dar uma demonstraçãozinha Isso Passa a rézinha aí Então passou ré Automaticamente a câmera de ré entra Vai, dá ré Isso Dá uns passos aí Beleza Tranquilo O sensor também continua funcionando Porque o carro já tinha sensor Tá legal? O termômetro tá no migal Como vocês podem ver também Tá vendo aqui? Agora Tira da ré Automaticamente ele volta pra função anterior Tá vendo aqui, ó? Ó Volume funcionando E tal Tudo certinho Isso Só baixar o volume aqui Pra Se não acho que abre os direitos autorais No YouTube é fogo Tá? Agora Se ele tiver com o open drive Então a função da câmera de ré funcionando Vamos testar aqui o vídeo movimento No caso tá aqui Ele tá tocando o vídeo Tá vendo aqui? Passa a câmera de ré Novamente Vamos pra trás Saiu do vídeo Viu pra câmera de ré Vai Isso Vai Isso aí Agora vai botar pra frente Vai voltar pra função de vídeo novamente Entendeu? E aqui Além dele ter A função de vídeo Né? Deixa eu plugar aqui agora Vê se você consegue plugar ali Foi instalado também A TV digital Aí como vocês estão vendo aqui Foi instalado também Um módulo de TV digital Tá legal? Muda de canal Aí o comando é no volante Chega o controle pra cá O comando é na É no controle remoto da própria TV Tá vendo aqui? Ele muda de canal Olha lá Que pega a TV aberta Tá legal? E a qualidade do módulo de TV A qualidade da imagem Como eu tô falando pro cliente agora Vai variar Da qualidade do módulo que você compra também É claro Se você comprar um módulo De melhor qualidade Ou Full HD Você vai ter uma imagem melhor Se você comprar um módulo Meia boca aí Vai ter uma imagem razoável E lembrando do seguinte também Tá? Esse módulo Ele pega o sinal Da antena que tá no morro Normalmente fica no morro Nos bairros Então quando ele se afastar da antena O sinal pode cair até ele travar Travar a imagem ou apagar Igual acontece em casa É normal, tá? Aí ele vai voltar o sinal Quando você se aproximar de outra antena Tá legal? Então, aqui ó O volume continua funcionando Ele só não consegue trocar canal por aqui Tem que trocar pelo controle remoto Então ele Isso aí Ou aqui pelo botão aqui, ó Tá vendo? Então ele tem esse recurso funcionando Ele tem o filme funcionando Com pendrive Tá vendo lá? É porque no pendrive no caso É a qualidade de HD Tá vendo? Ou ele pode ir pro rádio Ou seja, ele pode interagir com a central E fazer o que ele quiser Aqui tá no rádio Passou a câmera de ré A câmera de ré vai entrar Sem problema, tá legal? Então eu quis mostrar esse carro Que é um carro que tem uma configuração diferente Só pra vocês poderem ver Tá legal, galera? Então até o próximo vídeo aí Forte abraço, valeu? Tchau 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 Tchau